É bonita ou feia? Não quero dizer. É um bicho, olha. Essa aqui é uma... Nós tratemos aqui do bicho amona. Olha, grandona, assim que pega na gente, esse pó dela, né? É um perigo, isso aí pega. Já é, uma pessoa, uma alva pessoa, né? Mata até, né? Que nem? Pegar uma pessoa, mata. Não tem um bicho esperando assim. É, olha, grandona. Esse aqui é um bicho amona, isso aqui vai, um ali, bate ali, isso ali, olha. Se tirar, ele deve botar em outro lugar, pra não, olha. Quem conhece esse bicho aí? Quero ver como é que se trata aí no seu lugar. Olha, ela é toda peluda. Ela tá no pé aqui, de árvore aqui, também, que não... Nós não sabemos que árvore que é também. Essa aí é uma fruta, né? É uma fruta que dá a cola bem fininha. E ela tá comendo as... Comendo as... Olha, calhar, olha que grandona. Que bicho é esse? Olha. Deixa aí nas mensagens aí, quem souber. Que bicho que é esse aí? Não, 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 não.